Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É, mas esse é o mal de Ribeirão, né? Gente com duas caras. Eu gostei muito da exposição que o senhor fez. Dos planos pra reerguer a pousada. A ideia de fazer leasing de um avião. O esquema de divulgação. Tudo muito bem elaborado. O senhor está de parabéns, seu Tito. Obrigado. Eu também fiquei muito impressionada. E agora o senhor pode ter certeza que vai ser um bom investimento pro banco, né, seu Idezi? Sem dúvida. Seu Tito é um empresário sério. Se o senhor gostou tanto do projeto e agora eu tenho um aval de uma pessoa importante como a Filomena, a gente pode fechar o empréstimo? Veja bem, seu Tito. Nós já estamos com tudo praticamente resolvido. Só falta um pequeno detalhe. Pequeno, mas importante. Do que que se trata? Eu conversei com um departamento jurídico que argumentou que o aval de dona Filomena é muito bem-vindo. Mas por se tratar de uma quantia vultosa e também por dona Filomena não ser a herdeira direta, e sim o pai dela. Olha só, seu Idezi, eu garanto que quanto a isso não vai haver problema algum. Se dependesse só de mim, eu fecharia logo esse negócio. Mas nesse caso eu tenho que seguir a recomendação dos advogados, que me orientaram que exigisse um documento. Um documento com a concordância expressa do seu pai. Mas isso é realmente necessário? Ele e eu, meu pai, nos damos muito bem. Ele me apoia sempre. Ótimo, então eu acho que a senhora não vai ter problemas em conseguir o documento. Não é verdade? Claro, eu só não queria incomodar meu pai com isso, mas se o senhor está dizendo que é realmente necessário... Ah, é sim, dona Filomena. Infelizmente. Filomena, você acha que você pode ter algum problema? Não, não de jeito nenhum. Eu converso com meu pai e a gente resolve isso. Ótimo, assim que estiver com o documento, nós damos entrada em tudo e o dinheiro vai sair em poucos dias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí